É que com o torpedão fiquei bem elegante Aquele dois escape rouba a cena no rasante Os menores encresceu e venceu na vida Sempre acreditou, deu a melhora pra família Garagem tá milhão, todo tipo de foguetão Mas eu vou de meio a tal, que é pra chamar atenção No peão de quebrada, na garupa a mais gata Mais tarde vai ter festinha, tamo online pra gandaia Solta os foguetes e aquele estorpedão Só bolululu, na favela é atração Então vai, solta os foguetes e aquele estorpedão Só bolululu, na favela é atração Só bolululu, na favela é atração É que com o torpedão fiquei bem elegante Aquele dois escape rouba a cena no rasante Os menores encresceu e venceu na vida Sempre acreditou, deu a melhora pra família Garagem tá milhão, todo tipo de foguetão Mas eu vou de meio a tal, que é pra chamar atenção No peão de quebrada, na garupa a mais gata Mais tarde vai ter festinha, tamo online pra gandaia Solta os foguetes e aquele estorpedão Só bolululu, na favela é atração Então vai, solta os foguetes e aquele estorpedão Só bolululu, na favela é atração Só bolululu, na favela é atração É o Gui da Norte, tá? Hein? Ah Ah новых FIRRO O que é isso?